E aí Renata, beleza, sai o Guerreiro para a entrada do Palácios, Renata Mendonça, e aí? Então, entra para o esquerdo, né, que ele já foi realmente no lugar. Aí libera a jogada pelo lado esquerdo, o Tocu abriu, olha o Palácios aí, pela primeira vez com a bola. Bola para frente, porque o Inter não pode se movimentar para trás, um toque de bola para trás tem que ser sempre para frente, o lindoso é o jogador para dar essa opção. Palácios tentou o toque de calcanho, toque de cabeça, estava recuado ali o Prachedes, foi na raça. Do segundo e do terceiro não, e agora é o contra-ataque com o Palácios, se manda o garoto, ele vai para cima no X1, ele é fera, tocou no vazio, Edenilson recebeu, deu um tapa para tirar o goleiro, voltou, bateu para o gol, explode no Fábio, um teimoso. Aí o garoto Palácios. E o Eduardo, vai chegar o Galhardo, deu um tapa, boa bola para o Yuri Alberto, olha o bonde do Inter, é o bonde do Inter chegando. O Palácios pegou, tocou no vazio para o Yuri Alberto, ele dá um tapa, aí o Yuri, já tocou para o Palácios, tem a movimentação mais à frente. Contra-ataque se manda Edenilson, contra-ataque é lindo no futebol, já libera na direita para o Palácios, ele chama para o X1, o chileno é liso, tocou no meio, mal. Conseguiu poucas finalizações, foram só três nesse segundo tempo e duas no primeiro, mas defensivamente foi muito bem e conseguiu atrapalhar bastante o jogo do Inter. Quarenta minutos do segundo, se apresentou para o jogo, recebeu o Lucas, abre na direita para o Palácios, tem a movimentação, passou ali o Heitor, ele prefere voltar nos toques curtos do time do Inter. Edenilson tocou no Palácios, roda, tem a direita, Heitor pedindo, ele recebeu. Kelvin tira, Kelvin tira, 42, será que dá tempo o Brasil? Será que o Kelvin pega? E o São José apostando nessa bolinha aí para fazer uma graça, o Heitor exagerou, o árbitro disse que está valendo. Palácios pegou, já olhou para a área, levantou, era para o Yuri Alberto. Mandou seguir o árbitro. Ficou pedindo ali o Luiz Eduardo, falta mas o árbitro não deu. Palácios, já entrega para o Edenilson. O Internacional desce, Palácios. Toque de cabeça para o alto do Lucas. Escanteio para o Colorado, será que sai esse gol? Será que o Inter leva para casa? Ou melhor, fica, os pontos ficam em casa. Galhardo pegou, puxou, entrou na área, Thiago Galhardo, linha de fundo. Correu para a bola, Lucas levantou na primeira trave, deu de soco o Fábio. Volta para o Palácios, escapa no domínio. Vem para o Heitor. Depois do jogo, tem o troca de passes. Lucas Ramos tocando no Edenilson. Edenilson empurra, boa bola para o Palácios que roda igual o peão. Já entrega na direita para o Heitor. Tem na área e mostra para você. Roubou ali a bola, está de boa. Vai brigar o Yuri. Pede, acabou seu juízo. O Banco do São José, no tradicional grito, acabou seu juízo. Um ponto para cada lado, o Inter vai para 17. Zero para o Inter. O que você se sentiu nesses primeiros minutos, nessa tua estreia pelo Inter? Boa noite. Boa noite. Sim, foi lindo poder debutar neste clube, mas neste estádio está lindo. Um pouco difícil por como estava o partido, mas me senti muito cômodo, muito bem com os companheiros. E, Palácios, a gente viu você se movimentando por várias partes do campo. Por onde o Ramírez pode utilizar mais vocês? Pela direita, pelo meio ou pela esquerda? Não, o professor me disse que vou ir rodando. Me acomoda jogar por as três posições, assim que não tenho problema com isso. Muito obrigado ao Carlos Palácio, os 20 anos estreante da noite. Falou que se sentiu muito à vontade, feliz em fazer a sua estreia pela equipe do Inter. E sobre essa questão de posicionamento, pode jogar.